caramba, pessoas passando, e a gente fez ali um papo. E deu bom? Deu muito bom, cara. Não, isso é uma parada que eu também perguntei já sabendo que tinha dado bom, mas é pra galera que tá em casa entender, cara, é... a gente sempre fala aqui, né? Eu falo aqui, eu falo na minha vida, eu falo nos cursos, é... tento implementar isso com os artistas que eu trabalho direto ou indiretamente, que, caralho, cara, a perfeição, ela é uma utopia. Exatamente. Porque é muito mais fácil você fazer com aquilo que você tem, ainda mais hoje em dia, cara, que o celular, naquela época o celular é uma porcaria, hoje em dia o celular é melhor do que câmeras que tinham naquela época. Então, assim, é... Cara, faz, faz. Imagina se você falasse, não, não vamos fazer aqui, vamos esperar o melhor momento, alugar um estúdio. Você ia prorrogar aquilo por mais um ano, talvez. E aí não ia nascer. Então, as pessoas esperam sempre o melhor momento pra poder botar o que eu chamo de bloco na rua. E, cara, as coisas elas vão se ajeitando ao decorrer da caminhada. E... isso que você falou é mais uma prova, eu escuto isso, cara, de diversas formas, de diversas pessoas e é sempre muito foda porque acende um alerta em mim e eu sempre falo, cara, peraí, deixa eu frisar isso aqui durante esse papo. Porque é muito importante, cara. As pessoas têm provas e mais provas disso e elas continuam querendo esperar o melhor momento. Isso é uma loucura. Isso. Assim, isso é uma prova de que você fez ali, deu bom e foi o pontapé. Começou ali. É, e você vai perceber durante a minha caminhada, assim, que isso foi uma marca. Foda. Quando a gente mudou também o foco pros audiovisuais que ali foi a grande virada, assim... Ah, quando foi a virada de chave do Leandro Brito? Eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas eu já adianto. Foram os audiovisuais. Mas numa timeline, tá? Tu começou fazendo ali... A aula de cavaco. A aula de cavaco. Tu viu que chegou no topo daquele... do que você podia dentro desse nicho. Do nicho que eu falo do cavaco. E aí você começou a trazer cavaquinistas e pessoas de maneira geral que podiam estar ali dentro falando sobre os instrumentos, né? Mas ainda era focado muito em músicos. Exatamente. E aí você falou alguma hora assim, cara, dá pra ter mais gente do que só músicos, é isso? Exatamente. Foi exatamente esse o ponto, cara. Da mesma forma que eu cheguei no teto ali dos cavacoquinistas, nessa época eu também dava aula online, sabe? Enfim. Aí quando eu vi que eu cheguei no teto dos cavacoquinistas, eu fui pros músicos em geral. Tá. Quando eu senti que, de certa forma, eu tinha batido no teto, não que eu já tivesse atingido todos os músicos do Brasil, mas eu achei que aquele conteúdo ia me limitar. Aí eu pensei exatamente isso. Cara, como é que eu vou chegar naquele cara que não toca, mas que gosta de samba? Aí eu pensei, cara, eu acho que esse cara não toca, mas se tiver alguém tocando, ele vai querer assistir. Como já acontecia, né? Tinha os acústicos de rádio, né? Tinha os DVDs, a galera parava pra assistir. Eu pensei, cara, eu toco, eu tenho muita noção de edição, porque naquele momento eu já tinha ficado muito bom na edição de vídeo. Você já tinha editado tudo, né? Você fazia até ali. Sim, editava tudo. E eu já tinha um conhecimento básico de vídeo, né? De câmera, de celular, de imagem. Falei, cara, eu vou gravar um pequeno acústico, vou colocar as pessoas dentro de um, de uma sala, de uma sala de estúdio, vou montar uma banda com os músicos da cidade que eu conheço e vou chamar alguém pra cantar. E eu vou tocar. Aí eu pensei, pô, eu acho que isso pode ser bem curioso, né? Quer dizer, aquele cara que dava aula agora tá com uma banda e tem um cantor, né? Fica uma coisa, é meio que voltando na ideia do grupo, né? A gente nunca abandona a ideia de tocar, né? De se apresentar. E aí eu falei, cara, mas quem eu vou chamar pra cantar, né? Já pensei, pô, quem vai ser esse cara? Porque eu queria que fosse alguém que já tivesse um certo público, né? E tudo mais. Nesse processo das entrevistas, eu entrevistei o Thier. Foda. E aí o Thier... Thier ainda como músico. O Thier, ele tava muito conhecido como compositor, porque ele já tinha estourado, climatizar na voz de ferrugem, ele já tava bem renomado ali entre os compositores. E nesse percurso aí das entrevistas, eu entrevistei o Leandro Learte. Foda. E aí eu tava lá no estúdio do Leandro Learte... Mas aí, só pra galera que tá em casa entender, ainda tava naquele momento que você tava dentro do que ainda era músico. Exatamente. Tá. Então assim, tanto Thier quanto Leandro estavam ali pelas habilidades como compositores, como musicistas e não como os artistas que são. Exatamente, exatamente. E aí eu lembro que eu... Até voltando um pouquinho, quando eu gravava só em Brasília, mas eu vi que só em Brasília eu tinha uma limitação ali de convidados, né? Como até hoje a gente precisa sair de lá, né? Pra poder atingir as pessoas. E aí eu decidi, arrumei uma grana lá, juntei um dinheirinho ali, fui pra São Paulo fazer uma leva de gravações lá, né? E nesse percurso, as portas foram abrindo, assim, cheguei até o Leandro Learte, convidei ele, ele topou, falou, pô, vem aqui no meu estúdio, a gente grava aqui e tal. E depois da gravação, ele falou, pô, Leandro, eu acho que o seu trabalho é muito maneiro, cara, eu acompanho e eu queria te sugerir alguns nomes, não minto, ele falou assim, cara, quem você quer entrevistar que você não teve acesso ainda? Maneiro. Aí eu falei assim, pô, cara, Grupo Molejo, fulano, beltrano, ciclano, e ele sempre muito bem relacionado, ele pegou o celular e saiu me mandando os contatos, não, só falar aqui, fulano, Leandro vai ligar aí e tal, não sei o que, ou seja, ele foi fazendo essas pontes. Foda, né, cara? Tem uns caras que são muito generosos. Demais. Só que ele fez uma exigência, ele falou assim, Leandro, ó, você grava aí com quem você quiser desses nomes que você tá falando, mas eu quero que você grave com esse cara aqui, que eu acho que esse cara aqui vai ser, vai ser um papo foda e vai ser um conteúdo maneiro. Era o Thier. Foda. Aí ele falou assim, cara, toma esse contato aqui, fala com ele, acho que ele já ligou pro Thier na hora, falou, ó, um cara vai te ligar aí e tal, e aí a gente marcou esse papo e aí voltei pra Brasília e meses depois eu fui, vim pro Rio de Janeiro, marquei com o Thier e fui lá gravar com ele na casa dele. Beleza. Era um apartamento, assim, não é onde ele mora hoje, assim, ele tava em outro momento da carreira dele, né? E a gente gravou uma entrevista, cara, que foi muito marcante, tanto pra mim quanto pra ele, porque as pessoas conheceram, muita gente conheceu o Thier ali, ele já era muito conhecido, mas ele atingiu um outro público. Então, ali você já tava entrevistando o Thier não só como musicista ou como compositor, você já tava também falando com o Thier artista. Sim, sim. E já foi nesse esquema câmera, é, aí já era videocache. Aí já, cara. Quase um videocache. Isso, isso. Já tinha câmeras. Inclusive, tem outra história curiosa, porque eu tava em Brasília, desculpa, tava no Rio sozinho e tava com três câmeras pra gravar. E, cara, como é que eu fazia? Eu colocava as câmeras, olhava se tava legal, enquadrava e vinha gravar. E vinha gravar. Perfeito. Só que tinha alguns vídeos que eu queria que tivesse alguém pra eu focar no papo, entendeu? Porque quando você tá fazendo tudo, você tá aqui. Você não consegue. Porque imagina, se tava na câmera, tu, meu irmão, já distraiu pra ir. Ou se tu tá aqui e caga pra câmera, não gravou, tu perdeu aquele conteúdo todo. É difícil mesmo. É difícil, cara. E aí, o que que eu fiz, cara? Eu joguei lá num grupo no Facebook de cavaquinistas. Falei, cara, tô aqui no Rio de Janeiro, tem alguém aqui no Rio que possa me dar uma força em um trabalho hoje à tarde? Aí, alguém falou com alguém, não sei o quê. Aí, o Paulinho, que hoje é do Menos É Mais, me mandou mensagem. Pô, Brito, tô aqui. Eu já conheci ele, já gravava com algumas coisas em Brasília. Ele falou, pô, Brito, tô aqui no Rio, cara. Porque na época, ele tava aqui no Rio fazendo banda pra algumas pessoas. Ele fez um corre aqui durante um tempo. Tô aqui. Se tu precisar de ajuda, eu falei, pô, quero. E aí, o Paulinho do Menos É Mais, que hoje é artista do Menos É Mais, era o meu câmera nessa entrevista com o Thier. Foda. E a gente tem até uma foto ali na sala do Thier, ali, trocando ideia e tal. Enfim. E esse papo, cara, ele foi muito marcante, porque o Thier, naquele momento, ele tem um carisma no vídeo que é muito forte, assim, sabe? E nesse dia, especialmente, ele contou histórias muito marcantes que viralizaram. Ele chorou, falou sobre o Arlindo, ele foi muito verdadeiro ali naquele papo. É, eu tinha esse cara, né? Eu gosto muito dele, mano. Eu tô doido pra trazer ele aqui, inclusive, aproveitando. Adoro ele. A gente sempre, sempre assim, né? Uma vez a cada dois meses ou três, troca mensagem no direct. Adoro, adoro, adoro. Acho que ele é um cara que vai na contra-omba de muita coisa. Acho que ele é um cara que faz o bagulho que ama mesmo. Acho foda o som. Acho foda tudo. Isso que você tá falando, normalmente, acontece com pessoas que têm esse perfil mesmo, né? Que são pessoas que estão ali pelo propósito e não pela fama ou pelo oba-oba. Então, é verdadeiro ao ponto disso, né? De viralizar. Isso. Porque as pessoas se conectam com o que é de verdade, né, mano? É isso. Acho que você chegou no ponto. Ele se conectou muito com o público que passou a venerar ele, cara. Porque esse lance da emoção dele, de ter chorado, assim, copiosamente no vídeo, sabe? De ter um cara passando, varrendo atrás. Então, ficou um clima, assim, muito de papo informal e muito emotivo, sabe? Então, esse conjunto de informações no vídeo deu muito certo. Então, ali eu falei, caramba. E ali a gente criou uma amizade muito grande. Nasceu ali uma amizade muito grande que fez a diferença no processo. Você vai até entender como é que isso se deu. Por quê? Naquela época que eu tive a sacada de gravar os audiovisuais, né? Os acústicos, eu já pensei nele. Eu falei, caramba, o Thier é um cara que gostou de mim pra caramba. Gostei muito dele. A gente viu que rolou uma amizade maneira. Eu acho que ele vai topar essa ideia. Desse ponto do Thier, né? Que, na minha visão, já era uma evolução daquele vídeo que você fez.